Música Essa é a TV Comunitária de Belo Horizonte e o nosso programa Palavra Ética. Vocês já me conhecem, eu sou Deuzi. Hoje nós estamos aqui com Ronald Rocha. Bem-vindo, Ronald. Boa tarde. Boa tarde. Aqui é boa noite e bom dia também, porque o nosso programa, ele repete ao longo da semana, em todas as horas. Então vale para tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza. Ronald Rocha é um militante dos movimentos sociais, um teórico, e ele vai contar para nós. Ele já tentou aposentar duas vezes, mas não consegue. O Ronald está tentando aí, foge oficialmente de uma atribuição e acaba sendo chamado por outros. Ronald, vamos começar do começo, porque o nosso programa Palavra Ética, nós gostamos que as pessoas venham aqui nos contar uma história de vida. Onde você nasceu, sua formação, vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu quero manifestar minha honra e o meu prazer de estar conversando aqui com você. Nossa, que agradecimento. A gente já se conhece há muito tempo, mas agora, pela primeira vez, de maneira formal, diante das câmeras. Isso. Eu nasci em Iapim, Delos, naquela região do leste mineiro, perto de Valadares, Caratinga, né? Sim. Fui para o Rio com sete anos e estudei no Rio, fiz a faculdade no Rio, na famosa FNFI, na antiga Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, que depois, desmembrada, se transformou no IFIX. Você já era rebelde para fazer sociologia ou foi a sociologia que te deixou meio... Não, desde 15 anos eu participei, ainda secundarista, das greves contra aumento de passagem de bondes no Rio, né? Sim. Enfim, aquela luta pelas reformas de base e tomando conhecimento da política através de Brizola, de Marques, de Sartre, que penetravam na minha cabeça as cotoveladas, né? Sim. Você era de movimento de igreja também ou não? Não, não. A minha origem foi mesmo a luta por reformas de base na esquerda trabalhista clássica, que depois evoluiu para adesão ao marxismo e ao movimento comunista. Sim. E dessa formação no Rio de Janeiro, então, você forma em sociologia? Primeiro eu estudei engenharia, até o último ano. Sim, mas não... E conjuntamente entrei na faculdade de Ciências Sociais, fiz os dois cursos, quando fui atingido pelo decreto 477, expulso da faculdade, depois do congresso de Ibiúna. Aí eu não pude mais cursar nenhuma das duas, só mais tarde eu voltei para me formar em Ciências Sociais. Então, no Rio, eu cursei as duas faculdades, mas a minha militância basicamente foi na faculdade de Filosofia. Ah, sim. Eu já lá comecei a militar, entrei na organização de base do PCB em 66, fui da dissidência da Guanabara, e fui da União Metropolitana dos Estudantes, e no congresso da Uni, fui da chapa encabeçada pelo Jamar, que eu era vice-presidente da chapa. Caímos, né, Ibiúna, depois remontamos o congresso no ano seguinte, em 69 de junho. Foi muito violento, né, Ibiúna, foi muito violento, né? É, foram 800 estudantes presos, né, enquadrados, processados. Mas, de qualquer forma, a gente decidiu, ainda dentro da prisão, remontar o congresso. E tanto eu, como a Jamarque e alguns outros companheiros fugimos quando éramos trasladados para Minas e para outros estados. Saímos do ônibus e remontamos naquele mesmo ano o congresso, o 30º congresso. E aí a Uni já foi posta na clandestinidade, eu mesmo fiquei quase quatro anos clandestino no Rio. Até que fui preso em 72. E aí cumpri pena, 73, 74, saí da prisão. E na prisão passei pelo processo que atingiu todos os presos políticos, né? 45 dias de tortura, 10 dias no Rio, na Barão de Biskita, na sede da Polícia do Exército, mais uns 25, 30 dias na UBAN e alguns dias mais no DOPS. Aí na Justiça Militar me condenaram, cumpri pena, saí da prisão e continuei militando depois de um certo tempo de quarentena. Vim para Belo Horizonte em 81. Aí eu e a minha companheira, minha esposa, Miriam, viemos em busca de trabalho. Ficamos de lá para cá em Belo Horizonte. As filhas nasceram aqui, os netos nasceram aqui. E aí, bom, não dá para sair mais, né? Ronald, não poderia deixar de perguntar porque você é uma das pessoas que a gente tem a oportunidade de conversar sobre esse processo aí da ditadura. O professor Virgílio Matos tem escrito, parece que a ditadura, as pessoas não se lembram mais, né? Não é impossível esquecer as torturas, mas também você tem potencializado isso para o bem, né? Ainda dessa luta de justiça. Quais são as marcas que você acha que... Eu não me julgo vítima. Não, apenas... Você não acha absurdo o crime que atribuíram a vocês? Quer dizer, qual o crime? De lutar por um país mais justo, de organizar. Isso é crime, né? Desrespeitar uma lei que era injusta, né? Em certa medida, tudo bem, tem um quê de absurdo. Mas a gente sabia que existia a lei de segurança nacional, a gente sabia que existia o regime militar. E nós éramos militantes conscientes que enfrentamos aquela situação. E, portanto, a possibilidade de prisão e tortura estava posta. Então, eu me julgo que, na época, era um combatente do povo e não uma vítima do Estado. Que bom. Porque o Estado era o alvo do combate, né? Então, seria muito estranho se a gente elege o inimigo e depois fica reclamando que o inimigo nos atingiu. Isso faz parte da luta, né? Então, não guardo mágoas, não tem nada de individual, mas é preciso romper com aquele legado e ir por uma questão de justiça. E até mesmo para construir uma sociedade com liberdades mínimas, com liberdades democráticas, né? É preciso punir os torturadores. É, mas eu tenho que expressar aqui uma admiração pela sua capacidade, né? De processar isso, porque não é fácil. Mas vamos... Um outro momento nós podemos falar mais, né? Até porque nós temos uma tarefa aí, essa comissão de verdade, depois você nos dá uma contribuição. Você veio em Belo Horizonte, então, para a década de 80... É, 81. Para você estabelecer, 81, para você estabelecer aqui e trabalhar. E qual foi o seu trabalho aqui nesse período? Ah, sempre... Efervescência, né? O final da ditadura. Dando aulas... Sim. Em universidade, fazendo coordenação pedagógica, também assessoria parlamentar na Câmara, um certo tempo. Sim. E depois, quando eu me aposentei, eu estava prestes a me aposentar nessa área, então, eu fiz concurso para a Assembleia, e agora, em julho, eu fui colocado na compulsória, por causa dos 70 anos. Paciência. E depois disso, Delze, eu não tentei para mais nada. Quando eu ainda trabalhava, tinha uma referência, tinha que cumprir horário lá, bater ponta, acabou, agora é roda viva. Sim. É interessante, né, essa coisa da expulsória, né? Vejo você produzindo tanto, professora Miracy, tantos professores, né, que têm que deixar a cátedra por causa dos 70 anos. E, por um lado, é bom, né, que nós continuamos tendo aí toda a assessoria, mas eu acho, às vezes, pessoas que têm menos idade e menos capacidade, né, e a formação, a experiência que vocês têm. Como foi essa experiência na Assembleia? Porque, com a formação política, com a visão sociológica, a militância, como que você conseguia trabalhar na Assembleia, quando tudo parece que vai sair tudo e não sai nada, tudo tão amarrado? Ah, eu gostei de trabalhar na Assembleia. E aprendi muito. Aprendi mesmo. Você estava em qual comissão? Eu trabalhava como consultor de carreira nas comissões de direitos humanos e segurança pública. Certo. Mais para direitos humanos. É, e foi aí que eu também posso. Eu também posso ir na Assembleia. Em uma semana, exatamente, né, assessoria. Eu achei muito pesado. Principalmente, segurança pública, que, às vezes, tem algumas visitas, né, a penitenciária. Eu não me sentia capaz de fazer esse tipo de assessoria. É, então, eu só tenho, assim, a agradecer meus colegas de trabalho todos pelo aporte coletivo, pelo que eu aprendi ali. É, realmente, a assessoria é fantástica. É, e no trabalho de comissões, a cada sessão, a cada reunião, era um aprendizado, era um tema novo, era um contato com novos problemas. É impressionante. As audiências públicas também, né? As audiências, as audiências da Assembleia. Então, eu gostei muito de trabalhar na Assembleia. Fiquei triste por me aposentar aos 70 anos. Pois é, mas paciência, a gente tem que seguir caminho. É, mas a tristeza não teve nem muito tempo de ficar triste. O Ronald não teve tempo de ficar triste. Logo, você já foi chamado para outras tarefas. Foi, assim, na verdade, uma passagem direta. Sim. Porque na Assembleia, eu já comecei a acompanhar profissionalmente vários movimentos. Quando eu me aposentei, eu pensei assim, ah, não vou deixar a tarefa pelo meio, não. Vou continuar. Então, eu fui me ligando à luta por moradia, à luta contra a remoção, na condição de assessor do movimento de ação comunitária. Sim. E também pelo núcleo de estudos urbanos do ISEM, que é o Instituto 25 de Março de Sérgio Miranda. Sim. E nessa condição, como assessor, eu venho participando dos movimentos. Agora, estamos enfrentando um grave problema, que é um projeto que se chama Projeto de Requalificação Urbana e Ambiental, do Córrego Ferrugem, que pretende remover quatro vilas. A Vila PTO, Itaú, Samag e Esporte Clube. Uma em Belo Horizonte, as demais em Contagem e a de Itaú dividida pelos dois municípios. Vamos falar dessas ocupações no segundo bloco? Nós estamos terminando, então, o primeiro bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje. Nós estamos conversando aqui com o Ronald Rocha. O Ronald formou em Sociologia. Falou também em Engenharia, estudou, foi até, mas resolveu abraçar a Sociologia. O Ronald tem vários trabalhos acadêmicos publicados, livros. Quantos trabalhos? São oito livros. Oito livros publicados. Então, uma contribuição teórica bastante significativa também, mas muito mais do que isso. Um militante comprometido com as causas sociais, principalmente com a política, a necessidade de nós transformarmos a nossa sociedade por meio da política. Então, nós conversamos aqui no primeiro bloco com o Ronald, ele contou um pouco a história de vida. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e o Ronald vai falar, então, dessa tarefa que ele abraçou aqui com os companheiros dele, do Instituto, desse núcleo de estudo, nessa questão do Ribeirão Ferrugem. É, Córrego Ferrugem. Córrego Ferrugem. Nós voltamos daqui a pouco. Tchau, tchau. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. Sabor e Arte em um só ambiente você encontra no Restaurante Reciclo Asmari Cultural. Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o Restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. Então, nós estamos voltando no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética de hoje. Estou aqui muito agradecida ao Ronald Rocha, que aceitou o nosso convite e veio aqui conversar conosco. Nós já falamos aqui no primeiro bloco, o Ronald é sociólogo, foi assessor da Assembleia, professor. E agora ele achou que ia aposentar, mas diz ele que nem teve tempo de fazer a transição. Já foi chamado e hoje você integra núcleos e institutos aí da luta por moradia. Quer dizer, tanto assessorando e uma coisa muito séria, né, Ronald? Conta pra nós como que é esse trabalho. Olha, tem trabalho de todo tipo, né? Sim. Um deles é a resistência ao chamado projeto de requalificação urbana e ambiental e controle de cheias do córrego ferrugem. Sim. Esse projeto foi apresentado inicialmente como um meio de controlar cheias e impedir risco de famílias. Na verdade... Esse é um daqueles córregos que caem na pampulha? Não, não. É na outra vertente. Na outra vertente. Esse córrego corre por contagem, passa atrás do Itaú Shopping e deságua por baixo do Amazonas, no Ribeirão Arrudas. E tem muitas famílias que já estão morando há muito, famílias de baixa renda. É. O projeto foi apresentado como forma de acabar com a inundação, mas na verdade não é esse o problema. A inundação nem muito pequena. De fato, o que se pretende é segurar grande volume de água para impedir que essa água deságua no Ribeirão Arrudas e intensifica as enchentes em Belo Horizonte. Certo. Os moradores não são contra, querem ajudar a população de Belo Horizonte, embora estejam em contagem. Uma das vilas é em Belo Horizonte. Não são contra. Porém, acham que a remoção é totalmente desnecessária. Tanto é que fizeram uma proposta alternativa, já entregue ao DEOP no dia 21, que comprova que é possível reter 20, 30% a mais de água sem remover as vilas. E de maneira mais eficiente. E a custo menor. Fica mais barato para o Estado. Então, tecnicamente. Tecnicamente. Porque às vezes a gente faz crítica da técnica. Mas até tecnicamente é inviável. O Núcleo de Estudos Humanos, o Núcleo de Estudos Urbanos do ISEM, do Instituto Sérgio Miranda, fez um estudo técnico, inclusive de hidráulica, e comprovou a viabilidade e a eficiência superior do projeto dos moradores. Isso já foi entregue para o DEOP, a Defensoria Pública encampou. Sim. Então, se o DEOP não aceitar, é a prova cabal de que a intenção é outra. É higienização. Higienização. O que nós achamos é isso. É faxina social. Aquelas terras são muito valorizadas. Estão atrás do Itaú Shopping. Tem condomínios sendo construídos ali por perto. Então, eles querem limpar a área para valorizar. É a pressão da especulação imobiliária. Nem estou dizendo, DELCE, que os governantes, os gestores, conscientemente, estão trabalhando para a especulação imobiliária de uma maneira direta. O problema é a ideologia. São os valores disseminados que partem da produção e da reprodução do próprio capital e da especulação imobiliária. E aí vem uma concepção de cidade, que é a cidade higienizada. E as pessoas vão entrando, os gestores vão entrando nessa lógica, sem uma reflexão crítica. Então, os moradores são contra, são contra. E o pior de tudo é que essa higienização começa pelas quatro vilas, porém, já há provas documentais de que a ideia é higienizar montantes, pegando todos os córregos que desagam no ferrugem. Aí a Vila Santo Antônio, por exemplo, com 700 casas e 1.200 famílias, já está na mira para ser dirigida. Aliás, vai haver uma Assembleia Geral amanhã, às 19 horas, quem está assistindo, é bom saber, na Vila Santo Antônio. É a Assembleia Geral de todas as vilas de contagem para discutir essa questão e tomar uma posição. E aí vem mais 10, 12 vilas nesse roldão. Então, é um projeto para acabar com as vilas de contagem. Acabar e, no seu lugar, fazer bacias de detenção desnecessárias. Sim. Desnecessárias e limpar a área para os grandes empreendimentos e para valorizar as terras. Só a Magnesita, que está ali atrás também, do Itaú, tem mais de 10 hectares de terra. Mais de 100 mil metros quadrados ali, em volta. E essa não é atingida. O projeto do DEOP caprichosamente faz muros de concreto para proteger essas terras, para que as bacias não atinjam. Porém, as vilas são retiradas. É impressionante, né, Ronald? A gente que estudou um pouquinho de história, da sociologia, a gente vê como que essas áreas são consideradas quase vazias. Aquelas pessoas passíveis de serem removidas, porque também as moradias que foram consolidando ao longo do tempo, elas não são consideradas dentro de uma lógica, igual você disse, o projeto de cidade. Quer dizer, nós achamos que aquilo não é uma forma decente de viver. Só que as pessoas já estão ali, às vezes, há mais de 60 anos, e com a vida toda estruturada no entorno, né? O Ronald, é muito bom você trazer essa fala aqui para nós, porque muitas vezes, ou em sala de aula, ou em algum debate, muitas pessoas falam, até que o direito da moradia é um direito mesmo, todo mundo tem que morar, mas tem muita gente folgada, tem muita gente mal intencionada. E, eu não sei, a minha opinião, gostaria que você falasse sobre isso. Se existe entre esses milhares de famílias, hoje que chega em torno de mais de 20 mil famílias, hoje passíveis na região metropolitana. Tem 20 mil famílias ocupantes, mas se somar com essas famílias sobre viagem de remoção, já antigas, não só ocupação recente, ocupações recentes, aí triplica esse número. Sim. Então, quando nós olhamos, ainda que tenha um, dois aproveitadores, isso não deslegitima a luta dessas pessoas contra, primeiro, essa visão preconceituosa, eu falo consciente, ou já arraigado na cultura desenvolvimentista, das cimenteiras, das soluções para os problemas de alagamento e tudo, e também da especulação imobiliária, né, Ronald? O que nós temos visto é que trata-se de uma população de trabalhadores. Na Vila Esporte, 65% dos moradores têm carteira assinada, da força de trabalho, 65%. É, tem algumas empresas, é importante a gente observar isso também, algumas empresas que em determinado momento precisavam muito de mão de obra, elas criaram um entorno das vilas, é o caso da Vila Braúnas, por exemplo, uma empresa que é tijolo, telha, trabalhava com cerâmica, então forma aquele aglomerado. E depois, aquelas pessoas passam a incomodar. Então, eu imagino que em contagem também trata-se de trabalhadores, né? No caso de contagem, é mais emblemático, porque essas quatro vilas começaram a se conformar há mais de 60 anos. Quando do início, a partir de 48, no início da cidade industrial, quando foram implantadas a Magnesita e a Companhia de Cimento Itaú Portland, tanto que chamam a Vila Itaú uma delas. Eram trabalhadores daquelas vilas que moravam ali. Aliás, uma coisa importante, o Estado, quando estava implantando a cidade industrial, favoreceu a ida desse pessoal e até construiu casas para alguns. Precisava de mão de obra, né? Tanto é que a Vila Esporte chamava Vila do Estado, por causa disso. Eram funcionários públicos que estavam construindo. Então, essas cidades são históricas. São o início de contagem. Contagem não é um círculo que tem um centro apenas. É uma elipse que tem dois centros. Tem aquele centro lá para cima, o antigo posto fiscal. E tem essas vilas que são o centro histórico do mundo do trabalho de contagem. E também, vamos falar do outro lado, é centro do mundo do trabalho, mas também onde o capital começou a se implantar ali. Então, ali comporta a contradição básica da sociedade burguesa. O que é mais importante do que isso? Para caracterizar como centro histórico e cultural da cidade. Agora, tem um projeto lá perto de fazer um memorial para lembrar os trabalhadores e a indústria de contagem. Os trabalhadores dizem, tudo bem que faça o memorial, mas nós somos a memória viva. Então, nos preservem, porque nós queremos continuar existindo. Nós somos a história, nós somos a memória viva da cidade. Não faz sentido fazer um memorial e destruir as vilas. Faz um memorial e tira quem guarda a memória. É, ué. Ronald, fala uma coisa para nós. Vocês têm um modo operante diferente, modos operantes diferentes. Por exemplo, as brigadas populares. Então, normalmente, são trabalhadores que estão no aluguel, nas áreas de risco e organizam para ocupar imóveis que estão abandonados. No caso de vocês e seus companheiros aí do núcleo, vocês têm trabalhado com famílias que estão ameaçadas em vista de... De remoção. Sim. E qual que é o modo de operantes? Como que vocês fazem? Procuram as autoridades? Como que vocês têm feito? Bom, inicialmente, contato com os moradores, assembleias nos bairros, convidando as associações, mas, ao mesmo tempo, organizando, independentemente das associações. Essas assembleias elegem representações por vila que conformam uma coordenação do movimento. Se as pessoas ainda estão desorganizadas, os moradores ali, vocês ajudam que elas fiquem organizadas. Exatamente. Por meio de associações. E, ao mesmo tempo, o MAC, como um movimento... O Movimento de Ação Comunitária, como um movimento amplo, Sim. vai se constituindo também. Sim. Essa é a experiência que nós estamos tendo. Mas também atuamos em ocupações. Por exemplo, nós estamos, nesse momento, ajudando os moradores que foram expulsos do Tupan. Estão agora acampados, aliás, há quase 20 dias, em frente à Prefeitura de Contagem. E, até agora, não foram recebidos pelo Prefeito. Há uma promessa de receber de hoje para amanhã. Vamos ver se ela vai ser honrada. Mas os moradores estão lá, na porta da Prefeitura, e estão colocando hoje uma faixa que diz assim, Para a comunidade Tupan, o Natal é o direito à moradia. Porque a Prefeitura colocou luzes, iluminou a praça toda e tal. E eles estão acampados nessa praça, né? Então, para eles, o Natal é o direito à moradia. E estão naquela luta lá. Então, nós estamos ajudando, prestando solidariedade. Aliás, o pessoal dos bairros ameaçados de remoção, das vilas do Verruge, está ajudando na solidariedade. Na sexta-feira passada, fizeram um sopão e levá-lo lá para o pessoal. Levam vilas alimentícias, gêneros não perecíveis. Então, há uma integração muito grande. A gente está fazendo essa movimentação em aliança com todos aqueles que lutam por moradias. Aí entram as brigadas, os nossos companheiros da Domínia Rosa. Enfim, sem distinção... Não existe uma disputa. Não existe uma disputa, nada disso que tem que haver mesmo a união para enfrentar a faxina social e para defender o direito à moradia, que transformou-se numa coisa crucial na região metropolitana de Belo Horizonte. Sim. Então, essa é a palavra aí do Ronald Rocha. O Ronald falou hoje para nós, além da trajetória de vida dele, a formação como sociólogo, teórico das causas sociais, hoje, ligado ao grupo, um núcleo que assessora as famílias, que estão se organizando na luta por moradia. Ronald, te agradeço muito a sua contribuição e volte mais vezes para nos dar notícia, porque eu estou acreditando muito hoje, os trabalhadores que executavam tarefas degradantes, as pessoas que estavam morando em condições subhumanas, todas essas pessoas estão tomando consciência de que não podem aceitar essa forma degradante de vida, nem no trabalho, nem na moradia e tantos outros. E nós, aqui na TV Comunitária, nós temos esse compromisso de estar sempre trazendo pessoas que nos ajudam a compreender melhor isso aí. Então, nós terminamos o nosso programa, agradecendo a você, aos nossos telespectadores, nossa equipe aqui da TV Comunitária, e até a semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho